Passagem marcante. E aí, uma passagem marcante na sua vida? Olha, passagem marcante, claro, essa passagem que você falou de ficar aqui em 590 jogos aí no Corinthians, 590 e pouco, mas olha, isso aí foi marcando, minha passagem no Corinthians realmente marcou muito. Minha passagem também, eu não esqueço, claro, que o meu início de carreira no esporte também marcou, porque foi onde eu dei aquele impulso, né, que vim para uma grande equipe, mas marcante essa passagem pelo Corinthians, a minha foi marcante. Biro, Biro, me fala uma coisa, eu nem coloquei isso no script e tal, mas você se lembra a primeira vez que você realmente pegou um dinheiro na sua mão e falou assim, nossa, isso aqui não é só ajuda de custo lá, né, que eu recebi um pouquinho, mas isso aqui realmente eu posso ajudar a minha família, eu posso fazer o que eu sempre quis pelas pessoas que eu amo e tal. Você lembra qual foi a primeira coisa que você fez para ajudar a sua família? Ah, claro, a gente não esquece nunca, né? O que foi? Foi, olha, quando eu fui vendido, né, que eu vim para o Corinthians, eles acertaram tudo, e eu nem sabia esse negócio, que a gente, moleque, eu já associo a advogada, foi uma gente que foi, eu acho que Deus pôs ali junto, porque é difícil, né, a gente encontrar pessoas realmente... Honestas. É, então ele me ajudou, eu falei, ó, você tem direito de 15% do valor do passe e tal, aquelas coisas todas, aí na época eu peguei, eu acho que cento e pouco, não sei, não estou lembrado bem, foi a primeira coisa que eu fiz, eu peguei, falei, não, então vou comprar a casa da minha mãe, aí comprei uma casa da minha mãe em Olinda, que minha mãe morava, como eu te falei, morava em Recife, no bairro de Santo Amaro, e eu comprei uma casa perto, meu pai morava numa rua, e eu comprei uma casa na minha mãe na outra rua para ficar junto, né, e eu comprei a casa para ela ali, perto do meu pai, só que meu pai morava numa rua, eu morava na outra, aí comprei uma casa lá. A sua mãe quer, se separando do seu pai e você juntando, né? Juntando, mas eu juntei assim, porque quando eu venho no final de ano, se cabava a esfera, eu ficava lá. Eu estou brincando, é lógico, vamos otimizar o tempo aí. Ficava na minha mãe, ficava junto com ele, mas eles não tinham isso não, mas conversavam, batia para... Eu estou brincando, mas muito legal, muito legal. Nada assim demais. Então, por isso que a primeira coisa que eu fiz foi isso, peguei o dinheiro, acho que até o dinheiro todo, porque a casa, acho que custava isso, sei lá, na época, aí foi... Você chegou para ela e falou assim, mãe, vem cá, foi uma surpresa? Eu te comprei uma casa, vamos ali, vamos ali que eu vou te mostrar uma coisa. Foi nesse sentido? Foi nesse sentido. Que legal, que legal. Por isso que é merecedor estar aí até hoje, está vendo? A gente lembra, a gente até fala, poxa, mas foi legal. É emocionante, né? Acho que foi uma das primeiras vezes que sua mãe viu que a vida ia mudar, né? Foi, dali para frente, se Deus quiser, mãe, está aqui, está num lugar legal e tal, sabe? Foi legal. Um lencinho, por favor. E é muito legal compartilhar isso, sabe por quê? Porque tem uma geração nova que está chegando que, às vezes, não sabe o valor do trabalho, de valorizar pai e mãe, família, e tem isso como exemplo, eu acho que vale mais do que qualquer coisa, que você tem que honrar de onde você veio, sabe? Melhorar a situação da família. Sempre que a gente pega o lecinho aqui. Obrigada. Obrigada. Mas é que a gente fala, porque quando a gente fala nisso, a gente não espera, né? De repente, a gente está conversando, surgem perguntas de família, né? Está bem gelada. Tá bom, tá bom, tá bom, senão eu vou ficar meio... Entendeu? Então faz essas coisas, então a gente lembra muito, né? Porque da família, da mãe, essas coisas todas, então isso aí mexe com a gente. A gente quer ou não... Claro! Mas eu acho maravilhoso, como eu falei, trazer isso, porque é um exemplo a ser seguido. É você honrar mesmo a sua família e parabéns por isso. Eu acho que a gente tem um exemplo a sua família e parabéns por isso. Eu acho que a gente tem um exemplo a sua família e parabéns por isso.